E o trabalho do prefeito Sobrinho em Lagoa Grande não para Nós estamos chegando na escola José Rocha de Oliveira Onde o prefeito Sobrinho, olha aqui Beleza, essa escola nem muro existia Então nós estamos aqui entrando Olha o pessoal aqui, tudo na pintura já No trabalho, na luta Olha aí a galera, toda pintando aí Bom dia, moçada Todo mundo aí na luta, trabalhando Olha aí, mão por rimão que já estão colocando Parte de pintura É na escola José Rocha de Oliveira Aqui no sítio Pirauá Vamos adintrar aqui Olha aí, parte de pintura já Olha o telhado, madeira nova Prefeito Sobrinho é realmente um prefeito Para a história da Lagoa Grande Olha essa sala de aula aqui já Eita, rapaz É coisa de primeiro mundo, viu minha gente Olha a janela já Olha o pessoal tudo na pintura ali Que beleza, olha o piso Olha a cerâmica Olha o forro, gente Na zona rural Em a Lagoa Grande Isso é uma coisa para entrar para a história Bom dia, moçada Bom dia Olha o tamanho dessa sala Eita, rapaz Sobrinho é realmente um prefeito trabalhador, viu? Vai entrar para a história da Lagoa Grande Olha só, que beleza O pobre aqui também tem ver, viu? Isso é a Lagoa Grande, viu? No sítio, zona rural Olha só aqui em cima Olha o parte, ó Eita Olha que escolona bonita Sítio Pirauá A Lagoa Grande Isso aqui na parede Olha a cozinha aqui, ó Olha que estrutura Olha os banheiros, gente Sobrinho Tá de parabéns, viu? Fazendo um trabalho desse Para as crianças Para os professores Funcionários Ter um lugar digno Para trabalhar Olha lá, ó Telhado novo Badeiramento novo Pintura Sala de aula Tudo bonito Tudo bem cuidado, gente E tá só Concluindo, viu? Prefeito Sobrinho A Lagoa Grande Quem ama a sua cidade Valoriza o trabalho